O maior ponto de aglomeração popular do dia a dia que transita mais de 60 a 70 mil pessoas é o terminal urbano da cidade, né? Eu peguei um ônibus vindo da Sobral, uma das regiões da cidade onde o ônibus tem maior superlotação. Então, dificilmente o ônibus da Sobral vem vazio, né? Eu peguei o ônibus da Sobral e vim até aqui no terminal urbano pra ver como é que está a rotina das pessoas nesse primeiro dia de decreto, né? Essa coisa do coronavírus, os cuidados que as pessoas têm que ter, principalmente no transporte coletivo que numa cadeira e no corrimão a movimentação de pessoas é diária, né? Então, eu percebi que no ônibus que eu estava tinha umas 20 e poucas pessoas e a 30 e apenas uma de máscara, inclusive eu não estava também, né? Que eu não estou com nenhuma suspeita. Mas tinha uma pessoa de máscara, né? E o cuidado que as pessoas têm que ter no transporte coletivo porque os corrimão que as pessoas que estão em pé seguram, a mão fica vulnerável. E de repente tem pessoas que coçam o olho, botam a mão na boca, né? E assim vai. Entram em casa ou no trabalho com a mão do jeito que vem segurando o corrimão, né? E aqui é o Terminal Urbano, ponto de maior aglomeração diário em Rio Branco. As pessoas estão na rotina normal, né? Já são mais de 8 horas, então o horário de correria das pessoas é fazer aqui a passagem aqui no Terminal para pegar outro ônibus para ir para os seus... Então, o que é que nós queremos dizer com isso? Que a rotina das pessoas foi alterada, mas dentro de um cuidado, um padrão de prevenção orientada pelos médicos, pelas autoridades sanitárias, a gente tem que transcorrer a vida, né? Durante aqui a passagem do percurso aqui do mercado, nessa região do centro, muita gente usando máscara, né? Então, muita gente adotando cuidados, inclusive pessoas idosas, né? Até porque o grupo de risco precisa se prevenir mais do que as outras parcelas da sociedade. Então, eu fiz essa live aqui para dizer para vocês que a vida está mais ou menos normal, apesar do decreto, as pessoas estão se adaptando às mudanças, né? Tem que buscar o site de informação do governo, da prefeitura, para ver os serviços essenciais, como está sendo feito na OCA, alguns serviços estão sendo feitos por telefone, né? Então, é preciso as pessoas se informarem. E ontem, chamou a atenção no supermercado as pessoas feitas louco. Creio eu que os empresários da rede de supermercado ontem em Rio Branco dormiram satisfeitos com o faturamento que tiveram. As pessoas comprando feito desesperado. Chama a atenção é as pessoas não ouvir a orientação de especialista. Se atém a fake news, né? Compram feito maluco. Para que tanto material de limpeza, né? A lagoa teve grande enchente, foi para limpar a casa. Para que tanto alimento? A fonte do madeiro transbordou, foi. Cara, gente, vamos ter noção, né? Vamos ter noção, vamos ouvir especialistas, vamos ouvir autoridades. Para de estar pegando corda de fake news. Vamos fazer a prevenção, né? Não vamos fazer alar de caos, não, né? Tudo bem que nós temos um presidente que não liga para nada disso, que é correria, fantasia e sem invenção. Agora é só ter cuidado, né? Tomar as precauções e a prevenção que as autoridades indicam, né? Então, se cada um fizer a sua parte, né? A gente vai superar isso, se Deus quiser, e aí voltar a nossa rotina de vida nesse país maravilhoso. Valeu!